Bora pra uma lista de 5 filmes pra assistir no frio, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Já vamos dar um like aí pra fortalecer o canal, ajudar esse vídeo a ser divulgado. E a gente separou aqui 5 filmes que lembram muito o frio ou que o frio tem um papel principal aqui na história. Sabe aqueles filmes assim que tu já sente frio de assistir? Então prepara o cafezinho, prepara a coberta, chazinho, chocolate quente e vamos lá pros filmes! O primeiro que eu separei aqui pra vocês é o filme Os Oito Odiados. E esse filme aqui é muito, muito incrível! Aqui o Quentin Tarantino, ele faz tanto o roteiro que é mega inteligente e uma direção que é absurdamente bem feita, eu sou muito fã dele. E o filme já começa aqui numa nevasca ali com um diálogo muito inteligente. Aliás, boa parte aqui desse filme é focado em diálogos. E aqui um carrasco, ele tá transportando uma prisioneira famosa que ele quer entregar ali pra ganhar dinheiro. Aí eles resolvem dar carona ali pra um caçador de recompensas e pra um xerife que vai assumir o cargo na cidade dele. Mas aí o frio e a nevasca começam a atrapalhar tudo. E aí eles resolvem se abrigar no armazém da Minnie, que fica no caminho. E lá eles encontram mais outros homens que tão por lá, o clima começa a azedar absurdamente. E uns começam ali a descobrir quem são os outros viajantes que tão lá. E como um bom filme do Tarantino, aqui vai rolar muita violência. E o elenco aqui tem muita gente talentosa. Tem Kurt Russell, Samuel Jackson, Walton Gordes e por aí vai. E só pra lembrar que esse filme é que ganhou o Oscar de melhor trilha sonora em 2016. Agora outra dica pra vocês é um filme que eu sou apaixonada, que é Louco Obsessão. Tá aqui um filme que eu adoro. Ele é inspirado no livro Misery Louco Obsessão do Stephen King. E esse é um suspense sinistro demais. Aqui é um escritor bem famoso, ele sofre um acidente de carro. E ele é socorrido pela enfermeira Annie. E ela é muito fã dele, tipo a fã mais fanática. E aí ela leva ele pra casa dela e começa a cuidar dele. Só que ela começa a fuçar ali nas coisas dele e encontra as páginas originais do livro que ele tá escrevendo. E como ela é muito, mas muito fã dos livros dele, ela lê e não gosta do rumo que o livro tá tomando. E ela começa a ficar muito violenta. E aí o escritor começa a correr risco de vida. Aqui o frio, ele é um grande causador do acidente e ele também é o que impede o escritor de ter ajuda. E a Kathy Bates, ela ganhou o Oscar de melhor atriz no ano de 91 pelo papel nesse filme. Se tu curte um ótimo filme de suspense, segue a call e assiste esse aqui. O próximo filme que eu separei pra vocês é um de gelar a alma, que é O Regresso. Aqui o Hugh Glass, ele é um caçador. E ele tá sendo atacado por um urso. E aí ele fica muito mal, ele fica todo estrupiado. E aí a galera dele trai ele, abandona ele pra morrer no frio, na neve. E isso marca que é a grande caçada por vingança que rola nesse filme. O frio aqui é um elemento bem presente nessa jornada toda, por ser muito brutal. No Oscar de 2016, esse filme que ganhou 13 estatuetas. Melhor fotografia, melhor diretor pro Alejandro Gonçalves e Inarritu. E finalmente o Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar pra coroar a carreira dele que é top. E no elenco desse filme também tem o Tom Hardy. Vale muito a pena assistir esse filme porque ele é muito bom. Outro filme imperdível que tem a cara do frio é Fargo. Esse filme aqui é excelente, tem diálogos também muito inteligentes. E tem um tom bem ácido em alguns diálogos. Ele foi escrito e dirigido pelos irmãos Coen. E o filme ganhou dois Oscars em 97. De melhor atriz pra Frances McDormand. E o melhor roteiro original pros irmãos Coen. E o filme fala sobre o Jerry Lundegaard, que é um vendedor de carros. Ele faliu. E ele teve uma ideia muito brilhante. De contratar dois bandidos pra sequestrar a mulher dele pro sogro pagar o resgate. Mas é óbvio que essa ideia dá muito errado. E esse filme tá nessa lista porque o frio faz muito parte aqui desse filme. E por último a gente separou aqui pra vocês o filme O Iluminado. Que ele tem cenas icônicas. E uma das cenas icônicas que virou meme é uma cena no frio. No gelo. E aqui o frio é bem presente no filme. E na sensação de isolamento dos personagens nesse hotel de inverno. E o diretor desse filme é o Stanley Kubrick. E o filme é inspirado no livro O Iluminado do Stephen King. E nesse filme aqui o Jack Torrance. E que ele é escritor. Ele tá com dificuldades ali de ter criatividade pra continuar o material dele. Aí ele resolve virar caseiro no Hotel Overlook. Que é bem isolado e é um hotel de inverno. Daí ele vai com a mulher dele, a Wendy. E com o filho Danny. E aí chegando lá ele continua sem conseguir escrever. O filho dele começa a ter umas premonições terríveis lá. E cada vez mais o clima começa a ficar pesadão. E coisas terríveis começam a acontecer. Esse clima pesado aqui. Meio que se mistura com o tempo do lado de fora. Que vai ficando cada vez mais intenso. E nesse filme aqui tem atuação incrível do Jack Nicholson. Tá, e agora eu quero a participação de vocês aqui nos comentários. Quero que vocês comentem aqui que filme que lembra o frio pra vocês. Ou que vocês curtem muito. E que o frio faz parte ali da história. Comentem aqui pra gente trocar essas dicas aí. Dêem um like nesse vídeo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho